1 1 Ó ai Duque, olha as arminhas Nossa, sempre, velho, toda vez passa, gente Ele tá afetando, mano Vai junto Vai junto É estranho né E de volta ainda E olhando lá Tá olhando ainda Fodeu, tá voltando de novo Fodeu Goze Vai dar a verniz Fodeu, corre Gravando? 3, 2, 1 e... Fora galera do nosso canal Eu sou o Rocinho e eu sou o Juninho Música de suspense Vocês amam uma história assim A gente Quase nunca pode fugir disso Eu sei que a galera fala muito Que alguns desses Vídeos são fakes e tudo mais Mas quem Puder observar No vídeo bolinha, bolona, bolão Vocês viram que um cara de moto Rondou aqui, foi e voltou Encarando 5 vezes E a gente nem colocou no título isso Se você não viu vai lá ver Então mano, a gente tá sujeito a isso A gente tá exposto A gente grava 500 vídeos por dia Então vocês sabem praticamente tudo que acontece E agora a gente vai começar mais um vídeo daqueles mano Aonde eu sou cagão então vou fazer de tudo Vou roubar no desafio, vou fazer de tudo Pra se safar e deixa muito like nesse vídeo Duas coisas Se bater mais de 50 mil likes A gente volta no hospital abandonado Que o Juninho morre de medo Se bater mais de 50 mil likes Eu conto A verdadeira História pra vocês Por enquanto não vou contar Nem eles sabem E mais uma coisa Deixa aqui nos comentários o que você acha Que é E se inscreve no canal pra gente bater 6 milhões É isso aí galerinha Dois vídeos novos no nosso canal todos os dias tá Então Vamos junto vai Conta a história lá Não Não É o seguinte Foca lá Aquilo lá é uma casinha Parece uma casinha né A gente vai mostrar pra vocês E Cara A gente Tem esse campo aqui E tem Um Um Caseiro que cuida daqui e tudo mais E ele é um cara Um senhorzinho mais de idade e tudo mais E o que que acontece Ele contou pra mim a história Um dia que eu vim aqui E os meninos demoraram pra chegar na gravação Ele contou pra mim uma história Do que aconteceu lá E Falou Toma cuidado Não entra lá Procura não entrar lá Não faz brincadeira lá e tudo mais Na hora que ele falou isso Eu já pensei Vamos fazer brincadeira Lógico Cala a boca Na primeira hora Mentira isso aí Mentira É verdade eu tô falando sério Primeiro que ele não é nenhuma casa Bom a gente vai mostrar pra galera O que que acontece A história que ele contou pra mim É tipo É muito sério E é uma coisa que mano Eu Acreditei Eu achei muito real E agora a gente vai começar mais essa série aí Aonde a gente vai jogar o desafio aqui E quem perder vai ter que entrar lá Aí você vai falar Ele falou Ele falou Se vocês verem a janela lá Ela é cercada com grade Tipo como se fosse um presídio Ah papo a merda que não vou nem perder Ele falou Não entre E se eu contar a história pra eles Eu quero ver se alguém tem coragem de entrar Não tenho medo Eu não tenho medo Mas se você só o bem da história Mano eu sei a história de alguém que eu acho que é Alguém foi sequestrado Mano que que isso Ele tava lá Que mojô Alguém foi sequestrado Ele colocou um cativeiro lá Ele Foi um bom pão pit Alguém morreu ali dentro É isso aí Cara de santo Mas não é não Isso aí é de É mesmo É verdade Não eu não vou falar o que que aconteceu Eu vou deixar no ar aí Se a galera deixar mais de 50 mil likes Eu conto Só que é o seguinte Quem perder hoje aqui Vai ter que Entrar lá E galera Tomara que o Que o caseiro não assista Ele vai ficar muito pra vocês Não tem noção do jeito que ele falou comigo E deixa nos comentários o que você acha que é E sério Agora é sério Agora é sério É muito ele falar pra eu entrar Muito sério Música de suspense Tesouro Vamos começar Vamos ser Da entrada da área ali Chute 3 mil Não 4 mil 4 do Rocine Os goleiros disputam como Juninho? Vocês já sabem Ele espalmou Foi pra fora Tem aquela bola rolando É aquele desafio quando é atacante contra goleiro Entendeu? Certo O goleiro pontua e defende Vamos lá Cara Vou dar a vida galera Porque Quando vocês souberem a história Vocês vão ficar de cara Mas é Mas eu não Você vai contar antes e a gente ir lá Não A gente pode Se a galera bater 50 mil likes nesse vídeo A gente pode procurar outro campo pra gravar? Estou agora com o Arthur Ferro Eu tenho medo Você é o Maikagão né Arthur? Eu sou o Maikagão Eu sou o Maikagão Você não é cagão O goleiro é cagão Eu sou o Maikagão 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 Vai lá O meu Instagram é Arturius Balanço Segue lá que eu estou te esperando Me chama no direct E o meu galera Mateus Gonzinho Segue lá Vai Vou começar então Primeiro chute Cara não tem como errar daqui né velho Porque ainda mais tem de rebote do estoque Se eu olho pro Arthur eu falo é gol E eu olho pra você eu penso Eu vou escolher um canto É E eu vou encher o sarrafo então de teito Eu ia chutar de colocar mas agora Vai 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 Vale a pena Vai que você vai perder Eu vi Eu vi Eu vi Eu vi Eu vi Nossa já era Muito forte Vai Carmo Dois toques Dá o seu inteiro agora Vai Dá Nossa que não É foi três Nossa que não Nossa que sim Como não Arthur Deus tem três toques Pra quem não viu Um Dois Terceiro pegando Com a mão Aconteceu isso com o bonzinho outro dia Nossa Vai tomar no meu c*** Eu tenho medo de filme de terror a cara dele como que ele tomou esse gol me fala me fala tudo de boa de entrar lá sei lá o que vai a galera primeiro chute meu tô de boa de lá é o medo né é o medo né é o medo que vai jogar o sininho juninho 1 artur gom 0 a 0 é coisa boa é os atacantes humilhando os goleiros logo agora logo cedo no teu café da manhã os goleiros sendo humilhado aqui no vosso canal eu tô afiado hoje de eu estou afiado hoje sem por cento em o gol e o segundo é o o o tom tomara não sei aonde que eu fiz a nova era para ele bater com curva não bate por baixo é o terceiro chute em terceiro chute Ninguém me afiniu ainda? Agora? 100% Corre, corre, corre! Correndo, velho Ele falou isso bem na hora de novo Agora corre Agora corre Que caminhagem é essa, mano? Duster, picape Picape, Duster? Mentira Vai, moto, vindo Vai Juro que eu tô comendo esse lugar Vai, Rocinho Nem pôs pro ventinho Vai Tem alguma coisa que você aposta, hein? Tô, deu, tô Eita, Rocinho Rocinho deitou Rocinho deitou no Arthur agora Todo mundo achava que ele ia chutar Ah, ele deu tapa driblando e ainda atirou no alto depois Tá feliz? Ele tá perdendo Quem tá perdendo? Tipo pior, tô usando Quem? Arthur perdendo, galera Último chute meu Juninho por enquanto 100% Será que eu mantenho? Eu já escapei do quarto Pra fora Ele achou que ia fazer todos os gols Bolinha de diamante Você não vai Perde Tá bom, valeu Falei bonito Ai, galera Eu vi a galera comentando que o Gonçalves fez bolinha de diamante no desafio de pênalti Quando é desafio assim, que a gente tá demonstrando Igual hoje Hoje não ia ser bolinha de diamante também Entendeu? É quando é desafio mesmo Dois gols, tá bom Mas Toda vez o Gonçalves ficou mal Você tem medo E agora Música de tensão, Arthur Quantos gols você fez? Três Eu fiz dois Gols e fez um ponto O Arthur perdeu E Arthur não sumou em nenhum ponto, galera Ou seja Arthur Não tenho medo Você tá ferrado, eu quero só assistir Arthur, pode levar a câmera Olha lá, ele tá falando Não tem medo Se fosse o Gonçalves, galera Pode levar a câmera Não, não, você vem junto Não, aqui junto Cagaço Ele só vai entrar A câmera não vai entrar Mas não tem como entrar Fala antes Eu não vou contar o que é Arthur Conta ouro, mano Ele é muito escroto É o seguinte Tem opções para entrar Filma lá Tem Pelo telhado Pela janela Como que alguém passa ali O Arthur passa, é magrinho? Ah, passa Tem vidro atrás Não tem como entrar E por trás Vamos lá mostrar pra galera Vai Galera, olha aqui Explodia lá Ah, mas isso não tem nada a ver com a história Não, eu sei Mas isso aqui Ou tem Ou não tem Bom, é o seguinte Por ali entra A gente não sabe se tá trancado ou não Mas, calma, Arthur O velho falou pra mim O velho falou pra mim O que que é isso aqui? Isso é utilizar só as pessoas Perguntando o que que é isso aqui Não, galera O caseiro falou pra mim O seguinte Não entrem Não brinquem Se possível Não olhe Lá dentro Então Então A gente sai Nossa Vem cá, tá gravando? Vamos vazar Deixa ele ir Vai Você vai lá dentro Ah, vou ficar aqui com você Não, o Arthur vai pra sozinho E ele sai Vem A gente não pode olhar lá dentro Então não vai filmar Vem pra cá Tá bom Mano, imagina se aquele O cara olha e morre Tá preparado, Arthur? Arthur? Eita Tá preparado? Tem uma porta aqui também Tem? Fala a verdade Eu juro Então vai Vocês vão me ver na janela Valeu Então ele vai entrar Aí, ele vai na janela É Tá ouvindo? Dá pra ouvir, Emerson? A gente conseguiu Ele falou Meu Deus Eu não Você tá louco Tá de fora Arthur Volta, volta Arthur Caralho Caralho Você tá louco, mano Arthur Ele tá zoando Lógico, ele tá zoando Será? Não vai lá não Não vai lá, Júnior Você tá louco Não vai lá não Não tem Não tem nada senão Sei lá Arthur Arthur Mano, ele tá zoando Tá zoando O que foi, ô? Você tá zoando? Corta, Júnior Corta, corta Corta, corta Por quê? Corta, corta Mãe, qual que eu leio aqui? Fala pra cá Fala O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que foi? Corta, velho Você não quer nem falar Não dá pra falar no vídeo? Tô falando sério Agua, água Corta, corta Corta, corta Corta, corta Corta, corta Corta, corta Corta, corta Corta